É pessoal, estamos aí vendendo uma vassoura, um ovos e vou mostrar pra vocês aí a posição aqui do sol, do paredão solar, olha aí. E aqui eu quero mostrar pra vocês um negócio bem interessante, que é, olha aqui aonde, repare que o sol está naquela posição e olha onde os painéis estão. Repare que os painéis estão na vertical, né, como muitos não sabem, vou mostrar pra vocês até onde vai o final. Pera aí, olha aí, olha aí, vai até lá embaixo, é realmente paredão solar, creio eu que é um dos maiores paredão solar aí que tem. No Brasil aí, né, paredão, né, olha aí pra vocês verem, vai muito além, vai lá embaixo, olha aí pra vocês verem, vou mostrar pra vocês, imagem como nunca visto antes, tá, mostrando pra vocês. Então, nesse momento, está batendo aí apenas o sol, mas ao contrário, não está batendo no painel, mas sim nas costas, porque aqui é aberto, né, tem uma parte aqui que é aberta, como vocês podem ver, né, é, vamos ver aqui, né. Vamos ver aí, vamos ver aí, mostrar pra vocês, né, olha aí, repare aí, os painéis, é uma parede na verdade, né, é uma parede. Ali é o fundo do paredão, né, o sol nasce naquela posição, né, então, o nosso paredão aqui está totalmente, agora o sol está, os painéis estão descostos pro sol, né. Repare aí, repare aí, olha a altura, olha aí, o CZ, né, como nunca visto antes, aí, ó, né. Agora vamos ver aqui, é... Vamos ver aqui, né, o tamanho do... Pera aí, pessoal. Olha só. Olha aí. Vou mostrar pra vocês aí, ó, né, sol totalmente, são as nove horas da manhã e só pega sol a partir do meio-dia. Olha aí, como vocês podem ver, né, ó, é um paredão solar, o homem ia colocar vidro, né, mas o vidro é o mais caro, então ele colocou o paredão. E a economia que ele tem é muito, né, por quê? O dinheiro que ele pagava de energia, 400, 500 reais, praticamente ele compra uma bateria aí. Duas, três baterias em um ano e ainda economiza muito dinheiro, né. Tá aí, ó. Esse aqui é o banco de bateria do homem. Tá aí, ó. Então, agora o sistema, ó, ele deu um paredão, tá tudo em 24 volts, né, olha aí, ó, carreirinha de... De bateria. Ó. Com esse sistema dele aqui, o sistema hoje tá em 24 volts, ele deu o paredão. E melhorou aí, não foi 50%, não, foi 100%, né, foi 100%. Os mesmos controladores continuam, porém com a potência dobrada. Vamos ver aqui quantos de ampere que ele tá dando nesse momento. 8, 9 ampere. 7 ampere aqui. E no outro. 7,6 ampere. Em 24 volts. Então, em 12 seria o quê? 15 ampere, né, 18 ampere. E mantém o sistema dele aí funcionando, a casa mantém tudo aí, né, 24 horas rodando. Hoje ele está com o inversor aqui do nosso amigo antes, que é o inversor ATEC, o inversor de tensão, DC, 24 volts e a C127. Com 3 mil watts de potência, tá aí sim, o inversor roda tudo. Ele tá mantendo aí a casa com esse sistema, ar-condicionado, né, panela elétrica, bomba d'água. Tudo, se você pensar aí, é uma casa sem limita, sem limita que eu falo, ele usa tudo. Precisa usar, ele usa. Tá aí, o sistema dele aí. É um sistema parrudo, né. O homem que pagava 400, 500 reais de energia, né. Hoje tá vendo aí o seu trabalho aí, sendo de produção de energia solar totalmente, off-grid, né. Com água também. Aí vamos supor, o homem paga 400 reais de energia, 500 reais de energia. Uma bateria dessa aí, custa em torno aí de que? Mil reais, vamos supor. Vamos supor que em um ano ele compra 3 baterias por... 3 baterias em um ano. É lucro. Economiza e muito, né. Economiza e muito. 4 meses ele tira pra comprar 2, 3 baterias. E o outro mês é só alegria. Tá vendo aí? Sistema off-grid. Com prazer. Com prazer mesmo. Olha aí, ó. Sistema. E o consumo é alto, né. Ainda mais quem tem criança sabe como é que é o consumo. Olha aí, ó. Nada de sol. O sol tá batendo aqui, ó. Tá batendo nas costas do paredão solar. Batendo nas costas. Olha aí o sol. Olha aí, ó. O sol tá forte. Esse horário... É pouca produção. Mas quando chega meio-dia, meu amigo, é topado em 40, 40, 40, até 5 horas da tarde. Então é o suficiente pra carregar as baterias aí. Entendeu? Suficiente pra carregar e manter a casa funcionando à noite. Amanhece. Amanhece aí, geralmente, em 24,4. Né? 24,5. Né? 25. Aqui a tensão dos painéis. O colherzinho. Entendeu? Inversor por rede. Tá aí atendendo aí. Caseiro. Inversor caseiro. Nacional. Tá atendendo toda a casa aí. Todo o sistema do off-grid. Do nosso amigo aí, do Paredão Solar Júnior. É isso aí, pessoal. Dá prazer de ver, dá gosto de ver o sistema assim funcionando. Um sistema totalmente dependente. Ah, por quê? Porque não o on-grid. O on-grid vai gerar mais. Mas imagina com tanto paredão solar aí. Ele ia dar dinheiro e abastecer era o Santa Cruz todo. Nosso município aqui não ia ganhar de nada de volta. Só ia ter desconto. Só ia ter desconto. Então, meu amigo, é o prazer aí, ó. É o prazer. É hobby, meu amigo. É hobby. Chega de dar dinheiro pra vocês funcionarem aí, ó. Tá vendo aí? Bom demais, gente. Bom demais. Ah, e outro detalhe que eu vou mostrar pra vocês aqui. Esses dias o pessoal perguntando, né? Ah, mas o controlador tá encostado no painel e esquenta. Não tá encostado nada no painel. Repare, não tá encostado nada no painel. Não tem nada encostado. E aqui não esquenta. Aqui não esquenta. Por quê? O vento é todo momento. Repare que aqui é ar livre e é assim, aberta. Ó, tá vendo? Então, não esquenta. Chega aqui no painel, encosta ali, tá morno. Não tem aquecimento. Né? Então, a geração, a produção ainda é maior. Ainda tem esse ventiladorzinho aqui. E eu ideei ele pra deixar aqui. Quando chega a tarde, fica o controlador tudo topado em 40. Depois de medir. Então, eu coloquei, deu uma ideia aqui pra colocar um sonófro no ventilador. E o sonófro liga sozinho. O ventilador fica umas duas horas ligado. No momento da produção, repare que tá o sonófro aí, ó. E desliga, pronto. Só pra ajudar ainda mais aí. Né? Porque o sistema dele aí é parrudo. Parrudo mesmo. Parrudo. Creio eu que... No Brasil não tem um sistema assim... É... Pra pessoa física, né? Parrudo assim. Tá aí o sistema aí, funcionando. Ele abastece essa... Ele abastece aqui o prédio. Abastece a casa dele. E também abastece uma igreja. Tem uma igreja aqui embaixo... Opa! Tem um pessoalzinho. Pode aparecer não. Aqui embaixo tem uma igreja também. E essa igreja, creio eu, que é a primeira igreja off-grid. Do Brasil aí. Sistema... Top demais aí, pessoal. Bateria tudo 220, 180. 220, 180. Tá aí, ó. Aí o pessoal fala lá, não pode colocar bateria separada no sistema off-grid em 24. Pode sim, tá aí, ó. Sistema de um, sistema de outro, sistema de outro. Já tem aí, ó. Um ano rodando. Tá aí. Tá aí, ó. Aqui é uma marca. Essa verde é outra marca. E essa preta é outra marca. Três marcas diferentes. É 12 volts? É, então pode. Não pode colocar as marcas separadas se for uma de 12 e outra 12 volts. Aí não pode. Tá aí, ó. Esse aqui é o primeiro. É o último andar de cima. Aqui é o segundo andar de cima. Né? Esse aqui é o dog. Aí é a carinha dele. Vamos para o terceiro. Terceiro andar de cima. Vamos começando de cima para baixo. Tudo paredão solar. E é isso aí. Então são três carreiras de paredão solar. Três paredes. Né? Aqui para baixo. Fica afim daí o sistema do paredão solar. Aí, ó. Trinta e duas celas. Tá aí. Uma parede. Alto e sustentável. Parede alto e sustentável. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Repare aí que não tem sol nenhum nesse momento. Repare aí que o sol totalmente oposto. Né? Tá aí, ó. Só o baixo do lado ali. Bate do lado. Mas aqui não bate. Vai estar aí. Mesmo sem sol o homem gera energia. Por que como gera? Por que que tem painéis? Né? Tá aí. Uma igreja. Primeira igreja solar. De energia. Só que ele se refletou ali, ó. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Só esse refletor é 100 watts cada um. E a casa do homem é três televisão ligada. Direto. Né? Principalmente à noite que não tem geração. Mas tem consumo. E o banco da bateria do homem aguenta, meu amigo. Aguenta. Tá aí. Tá aí, ó. Sistema parrudo. Então, acabando com o tabu que precisa do sol para gerar energia. Tá aí, ó. Posição totalmente ao contrário. Né? Do tradicional. Mas gera energia aí. O que que os estudiosos têm a dizer? É uma inovação, gente. Você tem teto solar. Tem paredão solar. Por que não paredão? Né? Tamo aí. Que seja uma ideia. Né? Que se pode usar, assim, o painel solar de várias formas. Seja para estar no teto ou na parede. Está aí gerando. O que que... Vamos ver onde o sol está pegando. Mostrar para vocês. Olha aí, ó. O céu. Olha. Olha o sol onde está pegando. Os painéis estão ali atrás. Repare os painéis, ó. E olha o sol aí, ó. Mas por que não colocou aqui? Por que não? Aqui é uma igreja, aí, ó. Primeira igreja a falar aí. É um consumo alto do caramba. E aí, ali. Obrigado.